Hoje é dia de mulher maravilhosa no GTC e eu tenho a honra de receber essa menina que eu sou muito fã, vou contar tudo pra vocês hoje. Kátia Loureiro, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada Maria Ângela. Como é que é estar do outro lado você que entrevista todo mundo? Ai que medo entrevistar a entrevistadora, que responsa. É uma loucura, eu tava comentando com você agora na hora que eu cheguei, né? Porque a gente, quando entrevista alguém, sabe o que vai acontecer. E quando você é entrevistado, você não sabe o que vai acontecer, né? Então dá aquele... Tá dos dois lados então, acho, né? É um frio na barriga. E olha só, a Kátia, além de empresária de sucesso à frente da Music Hall, é uma cantora espetacular. Eu confesso, gente, que ela é cantora há muitos anos e eu não sabia. Eu, porque eu realmente sou bastante distraída. E um dia, passando pelo Instagram da Kátia, ela postou um vídeo e eu fiquei chocada. Aí, claro, ela é esposa de um músico fantástico, que é o Aaron Thiago. Ela é dona da escola de música, a Music Hall. Ela devia cantar, mas divinamente, né, Kátia? Obrigada, obrigada mesmo. E aí, conta pra mim, antes da gente falar, né? Ela veio aqui pra falar do Mulheres que Cantam, gente especial, que vai ser maravilhoso. Mas eu queria perguntar pra você, como é que surgiu essa história sua como cantora? Foi antes da Music Hall? Foi antes da Music Hall. Sempre cantei na igreja, né? Muitos anos, sou católica. E aí, num determinado momento da vida, o proprietário da banda Chapéu da Máfia, o Zé Paulo, pediu pro meu ex-namorado, na época, o Aaron Thiago, o contato de uma cantora. Hoje, seu marido. Hoje, meu marido. Ex-namorada atual, o marido. Que confusão. Ela tem que vir na história de sucesso pra me contar tudo isso. Você não conhece uma cantora? Ele falou, ah, tem uma moça que eu não... Você não lembra da Kátia? Ela canta na igreja. Eu tento falar com ela. Ele me ligou. Eu fui fazer um teste na banda. Fiquei quatro anos da banda Chapéu da Máfia. No dia do teste, ela já era de cor. O reatou, o namoro, né? E aí, daí... Já fiquei. Foi um molho muito gostoso ali com a banda, né? Eu super me interagi com eles e fizemos sucesso aí durante anos. Não, é banda da Máfia. Chapéu é incrível, né? É, nossa, demais. Incrível. E aí, conta. Como vai ser esse projeto? Há quantos anos você está no Mulheres que Cantam e Encantam? No Mulheres eu tô desde 2016, né? E eu amo participar, porque eu sempre acompanhei. Eu era a primeira fila, sempre. Inclusive, a minha mãe me acompanhava muito, né? Pra assistir, a gente sempre amou. E agora faço parte, né? Então, desde 2016, é um orgulho. Orquestra Filarmônica de Rio Claro, na qual o maestro é o Luciano Filho. Um grande amigo, meio que pai da gente, assim. Eu amo muito ele. E o Willian Agib me convidou, né? Pra participar. E eu fiquei chocada. Falei, ai, será que eu estou, né? Assim, na altura dessa orquestra. Mas hoje, convivendo com as cantoras, né? Eu vejo que cada uma tem ali complementos da outra. Então, a gente é muito unida, né? A gente não se vê muito, mas quando a gente se junta pra fazer o Mulheres, é grandioso. A coisa circula, né? É maravilhoso. E esse ano, a gente tá com um projeto muito legal. Então, conta tudo. Nós estamos com produtores, né? O Josué é um professor de canto. Está nos ajudando também. A Niki, né? Que é a filha da Ariane e do Willian. Está produzindo show também. Então, assim, tá super legal. Nós vamos ter a Andréia Piva. Trazendo pra gente, né? As peças de brincos, pulseiras, colares. Olha, que bacana. E também fiquei sabendo que a Marília Gabriela será nossa consultora de imagem. Eu vi umas fotinhos ontem dela pra sentir gente. E eu amo ela, ela é incrível. Gente, tá demais, imagina. Com uma orquestra dessa. Cada ano, cada ano vocês vão criando, inovando. E qual é a pegada desse ano? Quais são os planos? Esse ano nós vamos ter o tema de Gal Costa, né? Um tema lindo. As músicas são, assim, fortíssimas. Músicas com algumas letras, assim, impactantes mesmo. E Gal Costa, que é maravilhosa, né? E cantar Gal Costa, fala pra mim. Que coisa difícil. Ele dá um frio na barriga de verdade. Não é? Porque, gente, é Gal Costa. É uma voz muito forte e marcante. Então, nós temos que estar, sim, à altura de interpretar as músicas dela, né? Nossa, fantástico. E com arranjos ali que vocês fazem. Sim. Que dia, hora, convido o pessoal pra participar. Dia 11 e 12 de março, no ginástico, como sempre foi, né? No ginástico. Um quilo de alimento não perecível pra entrar. Só. Super legal. É, só isso, a partir das 20 horas. Imperdível. Estão todos convidados pra participar, que vai ser um evento maravilhoso, que a gente tá preparando com muito amor mesmo. Não vou te perguntar o nome de todas as cantoras, porque vai que você... Ai, são muitas. Vai que você esquece de alguém. São muitas. É um clã gigante, assim, né? E esse ano estamos em maior número de cantoras ainda, assim. Eu vi a Anícia Bianchini, chegou para o Grupo Maravilhosa, gosto demais dela. Ela esteve no Madu cantando com a Dilma de Oliveira. Ai. E foi maravilhosa. E fala pra mim, como é que vocês fazem? Quer dizer, vai chegando agora, tem ensaio. Quer dizer, vocês ficam o ano todo distantes e aí decidem um tema e começam os preparativos. Quanto tempo antes? Como é que é o bastidor? Já desde o ano passado, né? Meados do ano passado, a gente já tá trabalhando esse tema, né? Mas a escolha das músicas começou lá em novembro. A gente senta, vê o que vai acontecer, porque o maestro escreve pra toda a orquestra. Então, a gente tem aí uns quatro meses de antecedência. E aí, a gente já escolhe o repertório, ele já começa a escrever. A gente tem, assim, diversos ensaios, encontros pra acertar tom, pra ver como que vai ser o andamento da música. Escolha de roupa. Figurino. Como é que funciona o figurino? Agora vai ter a consultoria ainda da Marília. Então, é tudo de acordo com a expressão da música. Ah, tá. Então, cada música tem o seu figurino já certo pra ela. Gente, é uma super produção, né? Feita aqui. É muito bonito. Eu lembro, na pandemia, elas fizeram ao ar livre, né? Isso. Foram vários, né? Foram... É. A gente fez o Djavan lá na faculdade. É. E depois fez aqui no... Ritali. 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 Também fizemos lá no Bahia. Isso. Os regionais. Foi muito legal também. Fantástico. E deixa eu dar um bom dia. O pessoal tá mandando um bom dia pra você aqui. Bom dia, galera. A Lilian Tessari, bom dia. O Frank, bom dia. Bom dia. Um ótimo programa pra vocês. Obrigada, Frank. A Roseli Vieira, bom dia. Thelma Usni, bom dia. A Lilian Tessari, Mulheres Empoderadas, que orgulho. A Thelma Usni, um grande abraço. A Ariana. O Fausto Rodrigues Fonseca, bom dia. A Ariana Infantin, bom dia. A exaustão e a sobrecarga vai tudo no nosso ombro. Não precisa dar conta de tudo. E está tudo bem. Isso mesmo, Ariana. É verdade. A Mariana Cristina Monteseli, bom dia, meninas. Ariana, olha ela que linda, a Kátia. O Aaron. Então, Kátia, te amo demais. Eu também te amo, amor. Que linda. O Altair César de Lima, um maridão, bom dia. Esse eu conheço. A Lilian tem que ligar pra reservar o convite ou é só ir e levar? Só chegar. Só chegar. Chegar com o seu alimento. Não precisa. Não. Não posso perder a oportunidade, mês da mulher, e te perguntar isso. Quer dizer, você é mãe, tem duas meninas maravilhosas, você é esposa, você canta nos mulheres, você administra a sua escola, music hall, como é que faz pra dar conta de tudo isso? Conta tudo pra gente. Não preciso dar conta de tudo, mas amo dar conta de tudo. Gosta do que faz. Gosto do que eu faço. Participa do BNI ainda, quer dizer, você ainda é... Há três anos sou vice-presidente agora. Agora é vice-presidente. Achou pouco, achou que não tô fazendo quase nada. Você é vice-presidente. De manhã estamos lá, né? É isso aí. Faz com o maior prazer. Faz com o maior prazer. Eu digo assim, que todos os dias, até me emociona, todos os dias eu levanto com muita vontade de fazer diferente. Ai, que linda. De realizar sonhos. Porque na music hall, vocês sabem, a gente não vende produtos. A gente realiza sonhos. Muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Então, quem não gosta de fazer um trabalho desse, gente, fala pra mim. Só alegria ali, né? Só alegria. É o dia inteiro, assim. Não tem certeza, porque olha que ambiente. Não tem. É tão gostoso. Eu acho que o trabalho que é feito com as crianças, né? Na parte infantil do music hall. Sim. Eu acho incrível, fenomenal. Porque você consegue ajudar as crianças de uma forma muito lúdica. Até crianças especiais, né? É possível trabalhar com música. Eu achei fantástico quando vocês me falaram isso. Porque a música, ela é universal pra todo mundo. Essa linguagem do coração, né? É perfeito. Exatamente. Eu acho que a música é a coisa mais importante que existe. Porque em todos os momentos da nossa vida, a gente tá exposto à música. É verdade. E tem uma questão afetiva, né? Sim. Aquela música que você lembra do seu pai, da sua avó, da sua infância. Cheiro. Você já sentiu cheiro na hora que você escuta uma música? Você fala, nossa, eu tinha tal idade quando eu ouvi essa música. Tô sentindo cheiro. Tô sentindo cheiro do feijão da minha avó com essa música. É verdade. Tem muita questão de afetividade. Sofrimento, quando você larga de um namorado, uma namorada, e você escuta aquela música, você sente o cheiro do perfume da pessoa. É muito louco isso. Eu estudo ouvindo música. Eu não sei estudar sem... Eu me concentro com música. A minha concentração é colocar música. Olha, Renata, eu não consigo fazer nada. A música, ela é 100%. Se eu estou ouvindo música, eu estou ouvindo música. Ela me toma a concentração. Pra você ver como ela age de diversas formas em pessoas diferentes. No cérebro das pessoas, né? Cada um tem a sua conexão com a música, né? É fantástico. Parabéns, maravilhosa. Sou muito fã, mulher lindíssima. Ai, gente, eu adoro. Eu adoro. Um poder. A gente tá juntas há muitos anos já. Todos os dias, praticamente quatro anos, né? Toda semana juntas. O poder do network. É, o poder do network. Eu não teria conhecido a Kátia, né? E falando em network, eu quero aproveitar que a Kátia tá aqui. Ótimo. Que dia 10 agora, né? A gente tem um evento super legal. Dia do convidado no BNI, né? Estão todos convidados a participar. Vai ser na sexta-feira, dia 10, a partir das 7 da manhã. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. Porque precisa, sim, entrar na lista de convidados, né? A gente tem um café da manhã maravilhoso. E vamos ter duas palestras incríveis. Sensacionais de pessoas incríveis. O nosso Dex. Por favor, apresente-os. A gente tem aí, né? O BNI, ele é mundial, brasileiro, regional. Então, a gente tem aí um diretor executivo regional, que é um cara super inteligente. Ele é professor da USP de São Carlos. Ele desenvolveu um software pra aumentar a inteligência. Ele é um cara, pra mim, top fora da curva. É o Reinaldo Luckman. Estará aqui pra dar a palestra pra gente. Junto com o nosso diretor de área, que é o Tom Antonino. Ele trabalha com a parte de sistemas, mas ele é um cara de networking, assim, incrível. Ele tá em todo lugar. A gente fala que é Antominion. Porque ele tem vários Minions de Antominions, assim, todo... Meu, ele tá em todo lugar. Olha que incrível. Eu não sei como é que ele consegue, eu ainda quero pegar essa receita dele. Ele consegue estar em todos os lugares. Então, são duas pessoas maravilhosas. E o objetivo de vida. É, e assim, e é fomentar o networking, porque a gente sabe. Você sabe, a gente sabe. E quem tá ouvindo, né? Quem tá vendo, a gente... Acelera a carreira da gente. Acelera muito a carreira da gente. Conexões, né? Conhecer novas pessoas. Se permitir. Eu falo, se atreva a sair de casa, se atreva a sair da bolha, se atreva a sair do seu mundinho, vai conhecer outros mundos. Você sempre aprende alguma coisa com uma pessoa diferente. Exatamente. E como faz pra se inscrever? Ó, pode falar comigo. Pode falar com a Kátia. Arroba a Refonseca, né? Ponto oficial. E a Kátia... Arroba a Katinha Loureiro Silva, também. Ou então, a BN Master Team, né? Arroba a BN Master Team, que é o site, o Instagram da equipe. Do BNi. Do BNi. Então, a gente tá lá. Qualquer dúvida, fala com elas. As adesões, a gente pode, né? Qualquer um de nós aqui, estamos... Sim. Aí, qualquer um da equipe, a gente tem uma galera aí. E tá aberto pra qualquer segmento. Pra qualquer segmento. E qualquer pessoa. Mesmo você que fala assim, ah, eu sou funcionário, eu tô de férias. Vai, gente. Vai. Vai conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas, não importa qual o seu ramo de atividade. Perfeito. Mesmo que você seja aposentado, né? Ai, que delícia. Vai lá. Aproveita o café da manhã. É verdade. Conhece pessoas diferentes, né? De repente, você abre uma empresa. Porque o café é incrível. No outro segmento, se realiza o café é incrível. O pessoal lá do ginástico. É, exato. Isso, o Celso Tapper, também nosso grande amigo, né? Beijo pro Celso. Realmente faz um café. Aliás, o restaurante do ginástico tá top. Tá top. Top, top. Fica aí a dica. Vamos almoçar lá. E ele tem curso de inglês lá agora. Também agora no ginástico, né? Celso, dono dos mil CNPJs. Quando ele começa a se apresentar em Vend Network, a gente já... É, isso mesmo. Vai, Celso, comece. Cátia, obrigada, querida, pela sua presença. Prazer em receber você aqui. Estaremos lá, com certeza, prestigiando. Combinado. Tá bom? Espero todos vocês, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigada.